Vamos direto aqui para o nosso quadro que fala sobre a saúde preventiva. Nós temos também a responsabilidade social e em parceria com o Complexo Hospitalar Central, nós convidamos o doutor Alan Mendonça, que é ortopedista, para trazer algumas orientações para a nossa audiência. Sempre é bom falar em saúde. Doutor Alan, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bandicidade. Satisfação tê-lo conosco. Boa tarde, Adilson e toda a audiência da Band. A alegria é minha de poder estar participando e interagindo mais uma vez aqui com vocês. Doutor, esse tema que a gente escolheu para debater um pouquinho hoje aqui e informar a sociedade é sobre a questão da artroplastia. O que é isso? É um nome de doença? É um tratamento? Eu já sei que é algo relacionado à questão das dores nas articulações. Isso. Artroplastia é uma técnica de cirurgia que pode ser feita em articulações, nas juntas, né? Que estejam ou com doenças, em alguns casos também até em função de fraturas, de acidentes que podem acontecer. Então, a artroplastia é uma cirurgia que substitui. Se você tem uma articulação como o quadril ou o joelho, por exemplo, em que doenças destroem essa articulação, a gente tem a possibilidade de trocar essa articulação estragada, danificada, por peças. Isso é a artroplastia, melhorando a dor, a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes. Doutor, isso seria a mesma coisa que uma prótese ou não tem uma relação direta? A prótese é a peça que é colocada. E a artroplastia é o nome da cirurgia para colocar essa peça. Ah, é o método usado para fazer, então, a implantação. Porto Velho, hoje, já está apto para isso, doutor? Já, já. A gente tem feito aqui já artroplastias de quadril, joelho, ombro. Algumas articulações são menos utilizadas, como cotovelo e tornozelo, mas também já existem hoje. A grande maioria dos casos, e que é bem mais frequente, são as artroplastias de joelho e quadril e de ombro. E que a gente já faz há alguns anos aqui em Porto Velho. É algo novo esse procedimento, doutor? Tem quanto tempo, mais ou menos, que ele já está sendo colocado à disposição? A técnica cirúrgica, ela vem já de muitos anos. Mas, da década de 60 para cá, é que houveram mudanças significativas. Então, nos últimos 20 anos, a qualidade dessas próteses, a duração delas em funcionamento no organismo humano, melhorou muito, aumentou muito. Então, próteses já existem, principalmente desde a década de 60, mas, recentemente, com a tecnologia e a melhora dos implantes, a qualidade hoje é bem melhor. Doutor, o plano de saúde já está cobrindo esse tipo de procedimento ou ainda está muito burocrático? Digo, isso cobre. É claro que tem que ser visto o contrato. Quando o usuário assina lá para o plano de saúde, ele precisa ver com detalhes isso. Mas, a grande maioria dos planos, sim, cobre quando há indicação correta. Às vezes, a gente tem alguns problemas em função da qualidade da prótese. Muitas vezes, a operadora, o plano de saúde, ele quer colocar a prótese que seja mais barata. Mas, quase nunca, o mais barato é o melhor. Então, isso vai muito da relação do médico com o paciente, que é uma relação de confiança. E o médico, ele tem que priorizar, sobretudo, a saúde, o bem-estar do seu próprio paciente. E a relação do médico com a operadora de saúde também. Então, se você faz as indicações, as justificativas corretas, os planos, eles autorizam, tem que colocar a prótese de boa qualidade. Doutor, qual é o grau de eficiência desse procedimento? Realmente, o cidadão restabelece a normalidade ou ainda está aquém do que é necessário para a qualidade de vida da pessoa? Diz, a qualidade é excelente. Na minha atuação, eu atuo mais em prótese de quadrinho. Tem um número expressivo já de pacientes operados aqui em Rondônia. Esse ano, a gente vai interar 600 cirurgias de prótese, que eu fiz aqui em Rondônia. O resultado é fantástico. Você tira um paciente... Eu tenho pacientes que estavam em cadeiras de rodas e que voltaram a andar. Pacientes que tomavam medicações analgésicas fortes todos os dias e que pararam com esses remédios. Mas você usou uma palavra falando sobre normalidade. Se o paciente fica normal. E eu digo sempre aos meus pacientes que não, que não é normal. Porque você está substituindo um osso natural da pessoa e substituindo isso por uma peça. Então, por melhor que fique a cirurgia, por melhor que o paciente fique, eu não chamo de normal, porque não é mais o osso da pessoa. Agora, é uma peça que faz muito bem a função daquele osso. Então, os pacientes ficam sem dor, eles voltam a ter uma vida ativa, uma vida produtiva, a qualidade de vida melhora muito. Mas são pacientes que precisam ser bem orientados para cuidarem dessa prótese, para que ela possa durar muitos anos. Tem restrição de idade, doutor, da pessoa que vá receber esse tipo de procedimento ou não? Não, a prótese foi desenvolvida para tratar doenças degenerativas do idoso. Então, a maioria dos pacientes que fazem prótese são pacientes que dormam. Porém, hoje em dia, pacientes com algumas doenças mais agressivas, às vezes, têm que fazer prótese, mesmo na vida adulto jovem. Para você ter ideia, eu tive uma paciente com uma fratura de quadril e que eu fiz uma prótese nela com 102 anos de idade. Ela não tinha mais condição de andar por conta da fratura e com a prótese ela volta a andar. Você vê que é uma paciente de 102 anos. Então, não tem limite para a idade. O que precisa é fazer a cirurgia com o paciente em boas condições. Então, se o paciente idoso quase sempre tem pressão alta, tem diabetes, essas doenças crônicas precisam ser controladas para que o paciente faça a cirurgia em boas condições. E um hospital bem equipado, um centro cirúrgico bem equipado, com uma equipe de profissionais qualificados e que tenha um suporte de UTI para o pós-operatório. Então, hoje em dia, é uma cirurgia bastante segura e não tem restrição de idade. A restrição é em função da qualidade da saúde do paciente. Se tem boa saúde ou se tem alguma doença, para mais que está controlada, é perfeitamente possível fazer a prótese com segurança. A gente sabe que o Complexo Hospitalar Central é uma das instituições de saúde do nosso estado e da região norte do Brasil, mais preparados tecnicamente também a parte da infraestrutura e sem falar, é claro, da qualidade dos profissionais. O doutor, por exemplo, Alan Mendonça, já vai para 600 cirurgias realizadas só neste ano de 2023. Qual o avanço da tecnologia, doutor? Esse mês não, esse ano, perdão. A recuperação do paciente tem sido mais rápida? Como é que está se dando também o resultado pós-cirúrgico? Perfeito. A recuperação hoje tem sido bem legal. Só um pouco, por exemplo, são 300 cirurgias ao longo desse tempo que eu trabalho em Porto Velho. Porque são cirurgias de grande porte, né? O que a gente faz aí uma, duas por semana. Hoje em dia, assim, na grande maioria dos casos, quando a cirurgia transcorre bem, o paciente, no primeiro dia, ele fica na UTI se recuperando. No segundo dia, ele já fica sentado na cadeira de bolas, na cadeira de banho. E no terceiro dia, ele já anda ainda dentro do hospital e vai embora andando do hospital. Então, assim, a melhora é fantástica. No início, os meus pacientes, eles ficavam em torno de cinco dias internados para fazer essa cirurgia. Hoje, a média são três dias. Eu tive um curso nos Estados Unidos, em Hollywood, em que o colega opera e dá alta no mesmo dia. Então, é possível fazer isso. Eu não acho que seja algo, assim, de bom senso. Porque se trata de uma cirurgia de grande porte, né? Existem complicações sérias que podem acontecer. Então, eu sou um pouco mais conservador e a maioria dos meus pacientes ficam três dias no hospital. Mas, mundo afora, já tem gente operando e dando alta no mesmo dia. Já que você tocou no assunto da questão do intercâmbio com outras partes do mundo, esse é um material feito no Brasil. Qual é a procedência desse produto, hein, doutor? Adilson, eu procuro, eu priorizo usar próteses importadas. Hoje em dia, eu trabalho com algumas marcas. Uma é suíça, a outra é americana. Mas o Brasil melhorou muito. Já tem próteses sendo fabricadas no Brasil e com boa qualidade. A grande questão é a duração, a durabilidade das próteses. Os bons fabricantes, eles falam de durabilidade de 15 anos, aproximadamente. Então, existe próteses brasileiras de boa qualidade que têm um custo até melhor. Elas são mais baratas do que as importadas. Eu explico aos pacientes que é mais ou menos parecido com a indústria automobilística. Você tem carros fabricados no Brasil que atendem a nossa demanda, são carros bons, mas você tem carros importados que geralmente têm equipamentos e têm tecnologia que aqui ainda não tem. Por isso, eu ainda prefiro fazer com as próteses importadas. Mas há casos, e às vezes a gente acaba utilizando a prótese nacional, tudo isso conversado com o paciente, esclarecido, combinado antes com o paciente e com a família. A gente vê a questão de custos e benefícios. Então, hoje a gente já tem a opção de prótese nacional com boa qualidade. Doutor, é um assunto um pouco delicado, se o senhor não puder falar também não tem problema, mas eu fiquei muito curioso e acho que a audiência do programa também gostaria de entender um pouco mais. Cada caso é um caso específico, cada prótese é uma prótese, cada procedimento de artroplastia é, sem sombra de dúvidas, tem que ser estudado minuciosamente, mas a partir de quanto, falando em espécie, que a gente consegue colocar uma prótese independente do local? Eu quero saber só para ter uma noção de valores. Porque a gente vê falar muito das próteses estéticas e as pessoas não medem esforços para aplicar esse tipo de procedimento. E a gente está falando aqui de algo que resolve o problema da pessoa em termos da questão de dores que ela sente constantemente. Não, não tem problema não. É até bom você tocar nisso, porque a gente vive uma sociedade sempre voltada aos relacionamentos, aquilo que é mais exterior. Outro dia um amigo meu falou comigo assim, quando você vai colocar combustível no seu carro, você coloca qualquer combustível? Eu disse, não, eu procuro colocar o melhor que tem. Então, quando trata de você, por que você vai colocar uma coisa inferior? Então, é interessante isso que você tocou assim, porque é uma questão de saúde, de qualidade de vida, mas que implica em aspectos comerciais. Eu tenho pacientes que não têm plano de saúde e que acabam marcando com os custos de uma cirurgia particular. E eu mostro a eles, olha, se for fazer com uma prótese brasileira, uma prótese nacional, o valor é tanto. Se for fazer com uma prótese importada, o valor é outro. E a gente explica ali os custos, os benefícios e, em conjunto com a família, acaba optando por uma por outra. Uma prótese hoje importada, de boa qualidade, operando no hospital central, com TI, com tudo o que precisa, vai girar em torno de R$ 55 mil. Completamente viável para quem financia um carro, por que não financiar a qualidade de vida da pessoa, né? Doutor, te agradeço muito pela participação aqui conosco, uma excelente tarde e obrigado pela vinda. Só ratificando a correção, eu entendi que o senhor havia falado que 600 cirurgiões eram no último ano, mas praticamente inviável. A média de duas, três no máximo por semana é ao longo da carreira que o senhor vem desenvolvendo aqui na capital, ou seja, é sim um número bem considerável, e demonstra a experiência e a qualidade que o senhor tem emprestado diante do que se propôs. Muito obrigado. Abraço a você e a todos aí da audiência. É uma disposição que nos trouxe, é uma nova audiência. Perfeito, doutor. Alan Mendoza falando conosco, ele é ortopedista, falando sobre artroplastia. É o fim das dores das articulações e procedimento de cirurgia ortopédica. Substitui a articulação danificada por prótese e devolve a qualidade de vida ao paciente. É um procedimento bem tecnológico, avançado, e que um profissional muito bem qualificado vai exercer da melhor maneira, vai executar da melhor maneira. E o Complexo Hospitalar Central está sempre muito preparado para atendimentos dos mais simples aos mais complexos. É o Bande Cidade, trazendo orientações na área da saúde para você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto